Blue Space Blue Space E o que já começou hoje? Cinco reais com praia Pesou as pinta, boa noite Ativa a sua noite Vai no aplicativo Passiva com o local Passiva com o local E o que já quer? Vai alguém comer? Solta aí pra ver o UB Vem pra ver o UB Ativa Pessoas bonitas A gente tá filmando pro Descobretinho Vem alguém que nunca veio aqui na Blue Space Fazer aniversário É aniversário de quem, gente? É aniversário de quem, gente? É aniversário de quem? E essa na cor É o que? Primeira vez? Vem aqui a na cor Vamos lá! Vai, vim para as três! Vim aqui mesmo, galera! Vim aqui mesmo, as ugaradas! Ou na boca, vim aqui mesmo! Só para vir uma mulher, gente! Vem aqui! Vem lá na coisa de cabeça, né? Vim aqui, vim! Só para vir uma mulher! A gente não sou chuchota! É meio velha! Vamos conhecer, seu nome? João! João Matheus Peixão! Louvain! Louvain é nome de puta! Só o nome! Você! Olha, Milena! Você! Para a balança! Para a balança! Revescendo esse mu! Para a balança! Olha, bicho! Ela colocou... Olha isso, gente! Colocou fita do nex! Viado! Quando você nasceu desse look, coma maquiagem! Olha! Soitado! Que era meu de metrô! Tá? Você! Revescendo! Revescendo! Vamos saber agora a profissão! Apesar que a gente já sabe! De algumas pessoas! Comparam praья no restaurante! Que agora é o que? Que foi o calor restaurante! Ah? Que foi o calor restaurante! Que foi o calor restaurante? Rianta ou restaurante! Resta водarberry! É seu e seu e seu! Você! Não tem jeito! A advogada! O diabo, né, gente? Qual o diabo que eu vou nessa pista? Tá louca, diabo? Tem advogada? Essas são coisas! E você? O seu cabeleireiro tá louca! Mas você não mentiu lá, não, né, amor? Vamos saber o bairro, o meu bairro! A gente já sabe se a bicha é filha ou se ela é filhosa! Pico! Pico, minha filha! Pico, minha filha! Pico, minha filha! Pico, minha filha! Alguém arruma 10 reais pra essa bicha, tá, gente? Pico, minha filha! Não tem jeito de nada! Digno! É isso, Digno! É isso, Digno! É isso, Campina! Pico, minha filha! Pico, minha filha! ego! Pico, minha filha! Ó, eu, ó, eu! Ó, o diabo! A gente só tem o bicho que tem lá! Ah, eu, já eu! Ah, eu, já eu vou! tchau! Vá no céu! Agora passando a casa que ela tem mais nada, gente. Tá louca, louca, louca. Você é? Tá louva. Vamos separar o bairro, filho. Você tá no centro? Você fica no meio, olha. Você fica no meio que você mora no hospital mesmo. Aqui vai ter um pesca. Aqui vai ter um pesca. Agora o Brasil sempre é futuro, viado. Você não tem nada no futuro? Não, vamos ganhar o cuidado. O Brasil com mais gente rebolando ao chão. O Brasil com mais ativo. Não, o Brasil você quer futuro, fala. O Brasil não quer. Tá gravando, tá louco, né? Mas, por favor, eu quero a chapa de graça. Isso aí já veio da docinha, né, gente? O Brasil que eu quero com o futuro é sair do Brasil. Começando com a nossa bonita. O Brasil. Começando com a nossa bonita. O Brasil. 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 Olha a maqueta, gente! Ai, meu Deus! Quase uma derretada! Que diferente, né? Que diferente! Boa feia, papa logo, gente! Olha a mocinha! A mocinha que ele tava onde? Na augusta! Não, cara! Não, cara! Que diferente! Que diferente! Que não arrasse! Que diferente! Que diferente! Que diferente! Que não arrasse! Não se importa não que ninguém vai querer comer, tá, mamãe? Não te importa! Porque chega em casa e rala sua moceta no pé do mundo! Que você não quer falar nada! Eu pra morter! Próxima praticada! Que diferente! Que diferente! Que diferente, não arrasse! Que diferente! Que diferente, não arrasse! Que diferente, não arrasse! Cê pensa que não conhece, viado? De novo Ô bicha, é grande, não é Pedro Barbosa Ótima, grande, cara, puta Ai, 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 ai Esse é o mesmo terce-se-se-quítimo, né? De novo, vem, coloca Aliado, o bumbum aqui é? Sim, o bumbum é esse Agora, cara, um salve-meixe Tem a filha sonora de um filme empavilhado O chancelismo é estranho Próxima quantidade Tá, meu amor Ainda na sua área, né? Puta Próxima quantidade Eu tô com a filha ainda, que é muito, tá? Ainda se a gente vai procurar Bora, bora, bora Depois vai na internet, você não vai conseguir encaixar Vamos agora, com um aplauso Um aplauso aqui 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 Tá empate, não, tá beleza, hein? É pro beleza, mas a bolinha é assim Vamos lá É pro beleza nessar Aplausos 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 Bate, agora vamos um pouco, vamo lá. Caraca, eu vi gente vomitando. Aplaudo para esse a ti! Esse! Empate! Empate! Cabelo aí, cabelo bom! Aplaudo para esse cabelo! Esse! Empate! Cadê a boninha peito? Aplaudo para esse! Esse! Empate! Regiane, você está sendo convidada para vir a matinê, tá? Você é bem-vinda! Ai, eu me lembro! Aplaudo, hoje é o aniversário do Regiane! Aplausos! Obrigada, Lule! É o pacifante da equipe do Rio de Janeiro! Que faz o seu caminho agora! Beleza, toma mais um, você vai ficar bem, você vai ficar bem, você vai ficar bem bem, você vai ficar bem bem, né? Abre mais outro! Abre mais outro! Faça a atenção ao outro bairro, amor! Vamos aplaudir, menina! Tem mais gente para o meu aniversário, cadê o Watson? Vê, gente! Toma assim a bolsa, essa bolsa é minha! Chega essa bolsa de mim, minha! Olha aqui dentro da minha faca, minha tesoura! Tem vizinha, lembra o filho, acho que ela é de milagre! Alô, pô, onde é que essa bolsa é sua, meado? Cadê o Watson? Cadê o Watson? Beijo, Watson! Alô! 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 Bom, pessoal! Hei, da poshultura de galera! Eu preciso, agora é, poderנcê, dá ela! Parabéns! bl принципе! Oh! llyu, parabéns! Eu acho, eu acho bem! Eu vou achando! Arroial, ele é batilheiro, um bracinho do mundo, a menina, por isso que é isso, né, senhor?